E olha o Senior Mids chegando aí, acho que é 1418, não sei, esses carrinhos são antigos, era pintura municipal da aviação São José dos Pinhais. Bem, esse terminal aqui tem duas entradas e duas saídas, eu pensei que o Senior ia passar aqui na frente. Bem... Olha um Volare da Frankovig. Um chevetinho, tubarão, quatro portas, caramba! E saindo ali mais uma vez o Neobus Mega 2006, que hoje pertence à aviação São José. É um carro único, como eu já falei para vocês, e por isso o motivo pelo qual eu gosto bastante dele. E aí E aí Na linha Terminal Afonso Pena, borda do campo, Torino 2007. Modelo 2007, prefixo 101. Da aviação São José dos Pinhais, da Frota Municipal. No Jardim Primavera Terminal Afonso Pena, na linha 154. E também chegando ali, chegando não, acabou de passar da Santo Ângelo, Neobus Mega BRT. Vindo também, né, na linha Guaraituba, que fica em Colombo, ligando aqui o município de São José dos Pinhais. Olha que legal, um Mielson Urbanus 87 chegando ali com provavelmente o F1315. Vamos ouvir o ronco do motor quando ele passar. Nem vou falar nada. Esse ronquinho do motor é incrível. É de todos os roncos de motor de ônibus, é o que eu mais gosto. Quem dera a favorada fosse assim. E eu tô doido, meus amigos. Eu falei agora há pouco que é Terminal Guaraituba. Não, é Terminal Maracanã, pô. Pô, maluco. Liga o Terminal Afonso Pena, aqui em São José dos Pinhais, ao Terminal Maracanã, no município de Colombo. Hoje tem Expresso Azul e Viação Santo Ângelo na linha. Mas já teve Viação São José. Não sei se ainda roda, mas... E mais um Volvo, carro 119, da Viação São José, na linha 101. Essa é a pintura municipal que vai ser extinta em breve, né? Porque a nova municipal padronizada já foi desenvolvida pelo nosso querido amigo Oswaldo Borne. Ele é o autor da nova padronização municipal de São José dos Pinhais, que vai abranger a Viação São José e a São Jotur. Nós não teremos mais pintura exclusiva de cada empresa, né? Vai ser uma padronizada apenas azul e branco. Gostaria muito de conseguir filmar eles pra vocês nesse vídeo aqui, mas eu acho que ele não vai passar. Ah, e uma curiosidade. Eu não podia deixar de filmar pra vocês. Esse caminhão dos bombeiros, com certeza não, eu tenho absoluta certeza, esse caminhão é norte-americano. Mas não faço ideia de que modelo seja, quem fabricou a carroceria, quem é o motor, se é Detroit Diesel, GMC, enfim. Mas olha que bonito que está esse caminhão. E o canal apesar de ser de ônibus, por que não mostrar um caminhão bem legal e curioso como esse, né? Bem, eu estava do lado do corpo dos bombeiros, então está aí. E um pouquinho aqui do terminal pra vocês novamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seguindo ali pro Riacho Grande. Perdão, Fátima, linha Fátima, ah sim, Riacho Doce. Riacho Doce Fátima. E o Sênior Mide, Mide 4, que acho que já fotografei ele na entrada do terminal central, aliás, o novo terminal central. Em São José dos Pinhais havia um terminal que ficava realmente no centro, na praça central de São José e agora fica um pouco mais afastado. Mas continua sendo denominado o terminal central. Tem vídeo no meu canal que eu filmei lá. Só pra vocês assistirem. Vou deixar a descrição aqui na... No alto da... No alto à direita, tá bom? Vamos ver. Vamos ver pra onde ele está indo agora. Filinha Fênix. 1-4-4. Grand Vialle na linha terminal Afonso Pena, terminal Boqueirão. 20-402 o carro. Chegando aqui ao terminal Afonso Pena. Ele que para ali bem justo ao muro, né, que divide o calçamento do terminal, é até perigoso de não raspar, mas... Até hoje, todos estão entrando bem. Bem, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apresentando a vocês o terminal Afonso Pena, aqui em São José dos Pinhais. Hoje é dia 9 de dezembro de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, curtam, tá bom? E até a próxima.